Fala galera do canal da Loja Standard, beleza? Eu sou o Luiz. Eu sou o Lucas. Esse é o Lucas. E aí Lucas? E aí mano, tranquilo? Suave mano. O que a gente vai fazer hoje aí? Hoje é o seguinte galera, o Lucas não sabe trocar pneu de carro e eu vou ensinar ele como trocar o pneu de carro com segurança. Então se você não sabe como trocar pneu de carro ainda, já deixa o like, se inscreve no nosso canal porque hoje você vai aprender comigo e com ele. Vamos lá então. Bom pessoal, pra trocar o pneu do seu carro você precisa de algumas coisas. Primeiro, se o seu pneu furou em algum lugar que tem trânsito, que tem veículos passando, você vai precisar pelo menos de um triângulo, de uma chave de roda e também de um macaco, né? Porque não dá pra você levantar o seu carro nem se você for o Leo Stronda. É isso aí. Você tem isso daí tudo, né mano? Acho que eu tenho. O que você faz quando você vai trocar o pneu e você não sabe trocar? Você pede ajuda? Eu sou ajuda pra alguém, mano. Ah, tá certo. Eu confio nas pessoas. Você sabe onde é que fica o step, né galera? Então, step do carro. Cada carro tem um lugar, mas geralmente os novos estão aqui no porta-malas. Se for um carro muito grande, às vezes eles ficam externos, né? Então, é essa fita mesmo. Bom, vamos tirar então. Bom, galera, a gente tá com o step aqui e a gente tem muita dificuldade pra tirar porque o eixo central aqui onde prende o step tá lá fora. Mas a gente conseguiu. A gente usou uma chave inglesa que ele tinha aqui, mas deu certo. Então, a gente vai tirar o step agora. Step na mão? Step na mão. Yo! Agora a gente vai pegar as ferramentas. Então, aqui já tem a chave de roda e aqui a gente tem o macaco. Que a gente vai usar esse macaco hidráulico aqui, tipo garrafa, beleza? E a gente vai trocar esse daqui. Seguinte, Lucas. Pra trocar o veículo, tem uma coisa que eu sei que você já sabe que o carro tem que estar num terreno plano e também um terreno firme, tá? Se você estiver num terreno que tem areia, um terreno difícil, que ele não é tão firme assim, tenta colocar algum tipo de madeira embaixo, beleza? Pra deixar fixo e o macaco não afundar. Isso aí. Essa é a primeira dica, certo? Ok. Agora a segunda dica é o seguinte. Antes da gente começar a colocar o macaco e levantar o carro, a gente vai colocar o step embaixo do carro. Por quê? Se eventualmente o macaco ceder e alguma coisa acontecer, pelo menos tem uma segurança mínima ali, certo? Você pode até estranhar essa dica, porque o que que acontece? O step, ele é mais baixo do que o carro. Só que a gente tem que lembrar que o carro, quando ele desce, se ele descer com tudo, a suspensão dele vai abaixar ele mais ainda. Então, se você tiver com a mão ou alguma coisa, é melhor você estar precavido nessas toças. Coloca sempre o step embaixo. Não tem problema. Beleza, galera. Bom, mano, agora é o seguinte. Antes da gente colocar o macaco e começar a subir ele, o que você tem que ter em mente é que você nunca deve movimentar o carro quando ele tá erguido, certo? Então, tanto pra você desparafusar quanto pra você parafusar, você faz isso com ele no chão. A única coisa que você vai fazer com ele no alto é trocar mesmo o step, posicionar e tirar. Só isso. É sempre lembrar do freio de mão tá ativo. Isso. Sempre com o freio de mão ativo. Então, a gente vai soltar os parafusos antes de posicionar o macaco. Só pisa feita. Bom, pessoal, a gente acabou de soltar aqui, ó, todos. Quer dizer, dá uma confirmadinha aqui, ó, mas tá solto. Tô fazendo com o braço só, tudo solto. Agora vem a parte famosa. A gente vai posicionar o macaco. Macaco de garrafa, eu já mostrei como é que usa esse macaco, então eu não vou entrar em ênfase nenhuma. Se você quer saber como que usa exatamente macaco de garrafa, eu vou deixar o card aparecendo aqui e você confere o vídeo lá depois que você aprender como trocar o pneu do seu carro com segurança nesse vídeo. Beleza? Beleza, galera. Ó, ele tá bem solto agora. Beleza? E como a gente aplicou a força toda aquela hora, agora a gente só vai tirar o parafuso mesmo. Beleza? Então, tipo, não tem problema. Tô tirando com a mão mesmo. Beleza, galera. Agora é só tirar. E, mano, é a hora de colocar o novo. A gente vai trocar a posição ali, né? A gente vai colocar o antigo embaixo antes de qualquer coisa por segurança. Isso. E agora a gente vai colocar ele de volta. Encaixou bem. Bom, galera, agora a gente só vai colocar o parafuso, só que a gente não vai apertar ele, tá? Porque é aquele esquema da segurança que eu falei antes. Você só coloca o parafuso e aí a força toda a gente vai aplicar quando o carro tiver no chão. O carro tá no chão, o step tá colocado. Mas precisa apertar o parafuso. Pelo amor de Deus, não sai com o carro assim, tá? Porque não vai acontecer alguma coisa errada. E também, uma coisa importante é conferir sempre a calibragem do pneu, tá? Ver se tá tudo certinho. Às vezes ele fica muito tempo no porta-malas, né? Porque não é um negócio que você usa sempre. Então, sempre tenta deixar ele cheio. Sempre fica de olho nisso quando você for calibrar. E anda até o posto mais próximo. É, o ideal, na verdade, é você, sempre que você for calibrar os seus pneus, você vê a calibragem dele também e já calibra ele pra, numa ocasião, isso acontecer. Porque senão você vai ter muita dificuldade em arrastar ele até o posto. Agora a gente já apertou, como vocês puderam ver. Agora é só tirar o macaco, tirar o step e colocar o carro pra andar até a oficina mais próxima aí, certo? Nunca fique sem step. Sempre verifique a calibragem dos pneus, beleza? E é isso aí. Essa é a forma segura de você trocar o pneu do seu veículo, beleza? Se você gostou desse vídeo, porque eu sei que você gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. E mais uma coisa. A gente conversou aqui e se você se inscrever na newsletter lá do nosso site, eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto na sua primeira compra lá no site da Loja Standard, beleza? Fechou então? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo semana que vem. Valeu? Falou!